Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Beço do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente És o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Chate Florido De amor e saudade Terra que a todos seduz Que Deus te cubra de felicidade Nenhum de sonho e de luz Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Verso do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente És o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Jarte florido, de amor e saudade Terra que a todos seduz Que Deus te cubra de felicidade Ninho de sonho e de luz Música 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 Música